Voltando aqui com o Felipe. Felipe, no caso de profissional de recursos humanos que não tem uma área de TI estruturada na empresa, ou às vezes nem tem uma área de TI, o que é que ele pode fazer se ele não tem a quem recorrer? Sim, o mais importante é entender que existe essa lógica do aprisionamento. Esse é o primeiro passo, um dos objetivos da gente estar aqui nessa entrevista. Mas o que ele pode fazer? Existem órgãos que fazem padronização. Então existe padronização de tudo quanto é coisa, inclusive existe padronização de arquivos, de formato de transferência, de protocolo de transferência, de formato de arquivo, etc. Então vale a pena, antes de adquirir um produto ou serviço, pegar o encarte, o descritivo desse produto ou serviço e ver o que ele tem ali, do que ele está oferecendo, o que se encaixa nas normas que já existem no mercado. Essa é uma forma mais simples de ele saber se aquele produto está atendendo ou não. Muitas vezes o fornecedor de determinado produto, quando ele quer aprisionar, ele usa termos do tipo Ah, e a gente tem um formato exclusivo de vídeo, no caso do vídeo, né? Ah, a gente gera os nossos dados num formato super especial. Esse tipo de coisa, ele está dizendo, já está dando a dica que vai te aprisionar. Porque o formato super exclusivo dele é só dele. E muitas vezes o super exclusivo não tem nada demais em relação ao que já está definido no mercado. O que já tem padronização. Então esse tipo de discurso não é legal. É mais um canto da sereia mesmo. É mais um canto da sereia. E só voltando um pouquinho no que você refere à área de TI, às vezes os próprios profissionais da área, eles nem se dão conta desse tipo de aprisionamento também, né? Porque faz parte quase que da carreira, do dia a dia deles, que para eles é algo normal também, né? Sim, essa é uma das dificuldades, é mais uma dificuldade que uma área que não é de tecnologia, no caso do RH, tem em levantar essas informações. Quando eles vão atrás das pessoas de tecnologia, eles mesmo não têm consciência disso. E vão acabar recomendando o que é mais comum no mercado. Na verdade, vai ganhar quem grita mais alto, né? A empresa, a maior empresa de determinado segmento, é que vai dizer quais são as regras. E ela vai dizer as regras de acordo com o interesse dela. Então, às vezes é muito complicado falar com o TI que ele não vai ajudar em nada. Ele vai falar, não, é assim que tem que ser porque é assim mesmo. Sempre foi assim. Aquela história, porque sim, sempre foi assim, esse tipo de discurso. Tá, tá, sim do nome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou exclusivo assim, por uma área. Exatamente. Você acha que esse tipo de estratégia, né, que te aprisiona, tem futuro nesse mercado que a gente está vivenciando? Nesse mercado que está mudando? Eu acredito que isso deve perdurar ainda por muitos anos. O que acontece é que ela vai ficando mais sutil. Antes era uma coisa mais grosseira, de hardware, de conector, apesar de aí existir isso no caso dos celulares. Aí você vai indo para uma coisa mais abstrata, que é o caso do software, dos formatos de arquivo, por exemplo. Pouca gente que mexe com, muitas das pessoas que mexem com o computador não sabem que tem um arquivo, que tem um formato, que tem uma padronização. São elementos muito técnicos, então fica uma coisa mais abstrata. Isso deve, vai ficando mais sutil. Um exemplo que eu citei outro dia foi o que a gente tem hoje no mercado da internet. Uma empresa, quando ela precisa divulgar um produto ou um serviço, digamos assim, fazer a propaganda do produto ou serviço dela, ela precisa contar com algo. Ela precisa usar empresas que fazem isso, por exemplo, o Google. É muito difícil você divulgar um produto ou um serviço hoje sem usar o Google. Então já é um tipo de dependência mais sutil ainda, não é nem exatamente tecnológica, mas é uma dependência. Você precisa daquela empresa para fazer determinar o serviço. Até porque quando você vai pesquisar alguém, sobre alguém ou sobre alguma empresa, obviamente você vai ter que ir lá no Google. Hoje, até hoje pelo menos, você acaba passando pelo Google. Fazendo até brincadeira, a gente está falando de encosto, tem a brincadeira chamada de Pai Google e Oxalá também. Sim. Que dizia todas as histórias do... É onisciente, é onipresente. Alguma coisa assim. Quer dizer, mas no fundo, no fundo, o RH no fundo, como a gente tinha falado no outro bloco, tem que ser um hacker mesmo. Não tem jeito. Tem que contestar, tem que buscar sair do... Exatamente. O que a gente está fazendo aqui é justamente isso, contestar. Só acrescentando mais um elemento sobre se isso tem futuro ou não, tem a ver com a cultura que a gente vive. Tem uma cultura do lucro. Então, no mundo de hoje, é perfeitamente aceitável uma empresa criar uma estratégia do tipo ganha-perde. Porque é o lucro que interessa. Ela não está muito preocupada. Inclusive, é interessante que até quem contrata o serviço que está perdendo, concorda com isso. Fala, não, mas ele está certo. Ele pode criar essa estratégia de ganha-perde, sendo que eu vou perder, mas eu acho que ele tem o direito de fazer isso. Enquanto existir essa cultura, vai existir o aprisionamento tecnológico. No momento em que a gente estiver num nível cultural, onde as pessoas entendam que ganha-ganha é melhor do que ganha-perde, aí vai o aprisionamento tecnológico para acabar. Espero que a gente consiga mudar isso logo. Espero que sim. Então, estamos trabalhando para isso. Obrigado, Felipe. Obrigado. Bom, gente, então, até o próximo papo.com. O próximo papo.